Como eu me esqueci, o que fizeste por mim, como eu perdiar o meu impossível, como eu te peça, que tu não pode sofrer o amor, como eu te não vejo seus milagres. Amém. 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 Tu és, Tu és poderoso. Amém. 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 Mais lento, mais lento. Quem sou meu? Por muito passei, já provei e vi, na Tua graça e Tua bondade, mais do que eu mereci. Pois eu sei quem eu sou, e aqui não vou parar, é pela fé que eu vi. Pra trás não vou parar. Esse não é o meu fim. 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 Eu creio que eu vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Esse não é meu fim Esse não é meu Esse não é meu fim Esse não é meu fim Esse não é o teu fim Esse não é o teu fim Não desista de Deus Não desista da fé Ele jamais vai desistir de você Ele jamais vai te abandonar Ele é fiel Eu sou um testemunho Da bondade de Deus Eu sou um testemunho Do amor de Deus Eu sou um testemunho Da graça de Deus Quem sou eu Pra negar Teu poder Senhor Quem sou eu Pra negar Teu poder Senhor Deus é poderoso Deus é poderoso Quantos acreditam nessa palavra Declare isso Deus é Eu creio Eu creio Eu creio Deus Aleluia 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 Deus é poderoso Ele pode infinitamente mais Do que pedimos A gente só Quem sou eu Pra negar Meu poder Eu Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio